O que aconteceu? Olá, bebê. O que aconteceu, meu amor? Agora? Ah, que sueño. Olá, bebê. Olá, bebê. Olá, bebê. Olá. É a dizer, o cambio, vamos por o cambio, ou volver ao passado. Razão por a que... Queria ser uma calida clara e definiria o que estávamos reclamando. Contra um equipe ordenado. Que supo claro...